Faça um voto perpétuo. Severo, são só palavras vazias. Severo... Quando o momento chegar... Estava começando a achar que você tinha se perdido. Ele vai fugir. Severo... Estás sentindo saudade? Sim! Você é igual seu pai. Arrogante. Não digo uma palavra contra meu pai. Seu pai era desprecível. Severo, por favor. Ele confiou em você! Avada Kedavra! Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Eu jurei em proteger você. Covarde. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Em cárcelo! Revide! Revide! Seu covarde! Revide! Ai! Pode evitar! Serve no Zebra! Eu sou o Principio Lestiço. Você tem sido um servo bom e leal, Severo. Mas só eu posso viver. Para sempre. Melhor. Nagini. Mate! Harry, você é tão amado. Mas você dizia que ia mantê-la, se culpa. Harry, a mamãe te ama. Desde o primeiro momento em que eu vi, Harry, eu o reconheci imediatamente. Não pela cicatriz, pelos olhos. A profecia não se referia a uma mulher. Sim, mas ele acha que é o filho dela. A intenção dele agora é caçá-los e matá-los. Harry, fique seguro. Seja forte. Avada Kedavra! O menino sobrevive. Ele não precisa de proteção. O Lorde das Trevas, se for... O Lorde das Trevas retornará. Iguais aos da sua mãe. Ele tem os olhos dela. Você já parou para pensar que me pede demais? Que quer demais? Já passou pela sua mente brilhante que eu não queira mais fazer isso? Snape tentou me salvar? Olhe pra mim. Quando isso ocorrer, o menino correrá um perigo terrível. Talvez não tenha notado, mas a vida não é justa. Seu querido pai sabia disso. Na verdade, ele foi várias vezes injusto. Meu pai era um grande homem. Exatamente como sua mãe, você é muito gentil. Não me diga agora que você se afeiçoou ao menino. Controle suas emoções. Tenha os olhos da sua mãe. Espector. Esconda-os. Esconda-os todos. Líria, depois de todo esse tempo... Ele implora. E o que me dará em troca, Severo? Qualquer coisa. O Senhor. O Senhor.